Sancionado o Estatuto do Pedestre de Porto Alegre, a Prefeitura vai colocar em prática medidas necessárias a partir da aprovação da lei. Mas algumas questões em relação à mobilidade de quem não utiliza veículos ainda causam polêmica. Os que andam a pé pela cidade agora terão seus direitos e deveres garantidos. Entre os direitos estão a colocação de faixas de segurança devidamente sinalizadas. A colocação de equipamentos que facilitam a mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência. E sinaleiras luminosas e sonoras nas portas das garagens. Para o diretor-presidente da IPTC, a aprovação do Estatuto é um avanço. Acho que coloca questões importantes no sentido que cada vez mais nós devemos dar preferência ao pedestre no dia a dia. Para regular a aplicação do Estatuto, será montado um conselho municipal formado pelos próprios pedestres. O vereador Nereu Dávila é o autor do projeto que criou o Estatuto. Existem países que têm uma consciência que não precisa de lei e eles deixam os pedestres passarem por natural para os seus carros. Não é o caso daqui. Às vezes aqui, o pedestre na faixa de segurança é quase atropelado por um automóvel que não respeita. Então, acho que a nossa lei vai contribuir para que essa discussão seja ampliada. Além do Estatuto, o aumento do tempo dos semáforos para os pedestres ainda é necessário, segundo este ativista. O teste realizado pela IPTC, com um mínimo de 30 segundos, não funcionou. Por isso, o projeto foi vetado pelo prefeito. Agora, a determinação do Executivo é alterar o tempo de acordo com o fluxo de veículos. Por que não deu certo aquele teste? Porque as sinaleiras não só se modificaram para pedestres, se modificaram também para carros. Diminuíram os segundos para os carros. E não fizeram testes em lugares concretos primeiro. Se eles são técnicos, se eles sabem fazer testes, por que fizeram de um jeito que não teve publicidade e que incomodou toda a cidade? O teste mostrou claramente que os 30 segundos eram inviáveis, que não há como a gente aplicar esses 30 segundos. O que nós estamos fazendo, em um pedido do próprio prefeito Fortunati, é reavaliar e pedimos a colaboração da população. Se ela identificar um local que tenha dificuldade, que ela ligue para o telefone 118 nos demandando. Se aumentar o tempo do semáforo não é possível, a campanha da mãozinha ainda está valendo. Ela auxilia o pedestre a atravessar com mais segurança, especialmente nas ruas mais movimentadas da cidade. Ela continua sendo alvo de ações periódicas realizadas pela IPTC. No entanto, mesmo com todo o empenho para melhorar a trafegabilidade, ainda tem pedestre que não respeita a sinalização. Quando não vinha a carro, eu passei. Tem semáforos que às vezes tem 10 segundos para atravessar a rua. A política nacional de resíduos sólidos foi debatida em seminário na capital. A lei prevê acabar com os lixões, incentivando a reciclagem e o reaproveitamento. A lei federal existe desde 2010 e as cidades vêm debatendo maneiras de garantir que as exigências previstas por ela sejam cumpridas. Um dos benefícios da política nacional de resíduos sólidos é apoiar as empresas que fazem a sua parte. A prioridade dessa lei é vamos saber o que cada um deve fazer e deve fazer bem. Então, é uma lei que muda, como a gente diz, o paradigma. Antes, a gente só pensava na lógica de danos. Aconteceu o dano, acarretou problemas, vamos saber como punir essas pessoas, como vamos responsabilizar. Agora é diferente. É uma forma muito educativa e pedagógica de ensinar a população em geral como fazer com seus resíduos. O descarte irregular é uma realidade em mais de 3 mil cidades brasileiras, onde vivem 50 milhões de pessoas. Nós precisamos, de uma vez por todas, eliminar os lixões que ainda existem e que a lei dá um prazo agora em agosto para serem eliminados. Nós precisamos exigir dos municípios que ofereçam coleta seletiva porta a porta, como a lei determina. Naqueles municípios que têm coleta seletiva, a maioria das pessoas não separam seus resíduos. Com relação às empresas, está claro, através da logística reversa, quem coloca um produto no mercado é responsável por todo o ciclo de vida daquele produto, até garantir a reciclagem e reaproveitamento desse produto. Lixo não existe mais. Nós temos, a partir daí, algo que é o resíduo sólido, que é algo que gera valor econômico, valor energético e um grande poder de inclusão social. Então, cada um fazendo a sua parte, o governo estabelecendo a estratégia e ampliando a estratégia de coleta seletiva, o setor empresarial estabelecendo a logística reversa e todo o conjunto da sociedade, nós cidadãos, levando, separando ali o nosso resíduo de cada dia. As cooperativas de reciclagem são parte imprescindível no trabalho da política de resíduos. Os materiais chegam, são identificados, separados e somente aqueles que realmente não podem ser reaproveitados são encaminhados aos aterros sanitários. Apenas 10% dos municípios gaúchos implantaram a coleta seletiva. E você, que separa o seu lixo em casa, será que está fazendo certo? Como podemos auxiliar o trabalho dos catadores e garantir que essa rede realmente funcione? A primeira coisa que tem que ser feita, o que é mais importante para nós, é que o material orgânico seja separado do seco. Material orgânico, cascas, borra de café, entende? Tudo que é molhado, tudo que é úmido, tem que ser separado do seco. O material que chega orgânico, além de contaminar diversos outros materiais e não permitir que esses materiais sejam reciclados, levando eles depois para o transbordo, levando eles para um possível aterro ou lixão posteriormente, acarreta ainda problemas de saúde para as pessoas que manipulam esse material. E vamos agora a um giro pelas principais notícias do continente com a Síntese Web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. Em discurso na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, o presidente do Uruguai afirmou que não há crise econômica no mundo, mas sim uma crise política brutal, porque os países não são capazes de criar uma agenda de solução para os problemas globais. José Mujica pediu aos representantes dos países da OEA para olharem a realidade a partir da perspectiva de uma civilização única, o que não significa ir contra o poder. O presidente da Bolívia, Evo Morales, discursou no Congresso Internacional de Gás e Petróleo em Santa Cruz de la Sierra. Ele destacou o papel das empresas petrolíferas no desenvolvimento dos países. No evento foram debatidos o posicionamento das empresas estatais do setor e a situação mundial da indústria de gás. Participaram representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Peru, Venezuela, além de Rússia e da China. Os professores do Panamá continuam em luta para que o governo cumpra os acordos de aumento salarial e de melhorias nas salas de aula. Paralisados há quase um mês e por tempo indeterminado, as negociações foram endurecidas quando o governo panamenho condicionou o aumento prometido de US$ 300 a uma avaliação de desempenho dos docentes. A categoria alega que por este motivo a promessa de aumento não é real. Os manifestantes estão acampados em frente à sede da Defensoria Pública do Estado. Alguns iniciaram greve de fome. Assista depois do intervalo. Santa Casa de Porto Alegre comemora os 25 anos do pioneiro transplante de pulmão na América Latina.